23 anos atropelado após uma briga na saída de uma boate agora na avenida João Pinheiro. Põe no ar. São 7h25 da manhã, o local parece estar coberto por neblina, mas a câmera capta o exato momento em que o motorista do carro branco atropela uma pessoa, quem estava no veículo desce, enquanto a vítima segue no chão. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar de Poços de Caldas, uma testemunha de 22 anos viu o momento em que a vítima e o suspeito teriam se desentendido após a saída de uma boate na avenida João Pinheiro, uma das mais movimentadas e conhecidas da cidade. Em seguida, ainda de acordo com essa testemunha, a vítima foi atropelada pelo rapaz. Os militares informaram que a vítima teria sido agredida com socos e chutes no rosto. O jovem foi encontrado caído, inconsciente e com vários ferimentos na cabeça. A vítima foi socorrida e levada pelo SAMU à Santa Casa de Poços. O veículo tinha placas de puiona. As imagens mostram, né, então agora a polícia tem base, a polícia está vendo essas imagens aí. As pessoas ali informam que eles tinham brigado. O 7D já tinha falado.